Vamos que vamos, galera do segundo ano, nós vamos então continuar a nossa aula sobre como utilizar, como usar o repertório sociocultural na argumentação. Então, isso nós conversamos na aula passada, é importante que nós então recordemos algumas coisas. A primeira coisa que eu te falei foi sobre isso. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, veja bem, qual é a ideia da utilização do repertório sociocultural, de você que estudou filosofia, sociologia, história, você pegou aquele tema, aquele assunto, aquela teoria que você aprendeu nessas disciplinas e você quer aplicar em prol de quê? Em prol de você construir o seu argumento. Então, essa é a ideia do repertório sociocultural. Você não vai pegar um repertório porque eu aprendi que Aristóteles diz que as virtudes é isso e aquilo e você vai colocar na sua redação sem que não tenha nenhuma produtividade, nenhuma relação com o seu argumento. Ok? Então, meu brother, vamos lá, ele é lembrando esse conteúdo, lembrando essa ideia. Eu pedi para você também, você vai lembrar, que eu pedi para vocês pegarem, foi um desafio que o nosso querido senhor, o senhor, perdão, o Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, ele então pediu para que vocês fizessem o quê? Vamos fazer um caderno de repertório sociocultural, né, meu filho, né, minha filha, vamos fazer isso. Então, eu pedi para que você pudesse, para que você, então, pesquisasse algumas áreas, algumas teorias, teorias do Carme, teoria do Bom Selvado, Rousseau, Estado. Então, essas aqui que eu pedi para você colocar no seu caderninho porque nós iremos utilizar em alguns temas que nós vamos discutir para a construção do seu argumento na sua redação e para você fundamentar de maneira Jedi, ok? Então, vamos lá, cara, continuando aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que, então, isso ocorre na prática. Você, então, lembra daquela aula de filosofia que você assistiu lá? Aquela aula de sociologia que você foi assistir, que você estava lá participando, atento, anotando, o cara fazendo, sendo o melhor aluno de todos os tempos, tal, aquela coisa. Aí você chegou lá e você, então, percebeu que, ao estudar do Carme, você não estuda o cara assim, pô, eu estudei do Carme. Não, você anota, você criou o seu caderno de repertório e, aí, você, então, percebeu que esse cara, o Emile do Carme, você, então, gravou, olhou o nome do cara e disse David Emile do Carme. Aí você vê o cara, você, então, conheceu, você sabe o nome do cara, se você quiser citar o nome do cara completo, você mostra que você tem conhecimento, se não, você usa só mesmo o sob o nome do cara, lá, usa lá o do Carme. Nacionalidade, francês, né? Ano de nascimento e morte, 1858, então, no século XIX e a morte dele no século XX, 1917, período lá da finalização da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, perdão, calma lá, vamos segurar aí. Profissão, sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo. Então, a profissão do cara, olha o que eu quero te mostrar, eu quero te mostrar o seguinte, quando você for utilizar esse cara, é importante que você possa colocar essas informações na sua redação, para que não fique lá, esse cara, ele pegou lá, ele olhou na internet lá e jogou aí na redação. Não, mostra que você conhece a parada, que você estudou esse cara. Então, olha quem? Ele é considerado um dos fundadores da sociologia moderna, estabelecendo a consciência. Então, sempre é bom quando você for fazer uma, trazer o repertório, você utilizar um filósofo, um sociólogo, você trazer algumas informações, você esclarecer um pouquinho o que é ele. Então, você fala assim, Ducaim, filósofo francês, considerado um dos fundadores da sociologia moderna, leciona que... Então, imagina, é diferente. Você mostra informações do cara, você traz, então, um conhecimento mais aprofundado dele. E aí, eu queria trazer algumas ideias que esse cara lhe propõe para nós. A ideia de anomia social, que eu queria que você desse uma estudadinha bacana aí. A ideia de coesão social, de fato social e as suas obras, regra do método sociológico, a divisão do trabalho social, o suicídio, que é uma obra interessante para você dar uma analisada, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo agora. Ele vai falar sobre o autocídio, vai falar sobre algumas situações que levam a pessoa a cometer o suicídio. Ele vai colocar, inclusive, a sociedade como um dos propulsores para isso. Agora, eu queria que você olhasse para essa ideia aqui, que é a que nós vamos utilizar como exemplo. A ideia de anomia social. A ideia de anomia social, olha o que ele fala, é um estado de desorganização. Estado de desorganização. Primeira coisa, vamos lá. Se nós pegarmos os problemas sociais que nós vivecemos no nosso cotidiano brasileiro, são desorganizações sociais? São. Então, se você fala, por exemplo, sobre os moradores em situação de rua, esses caras estão em situação de rua, o cidadão tem situação de rua. É uma desorganização no Estado? É uma desorganização. Então, pega isso comigo logo, essa ideia aí, a desorganização do Estado, né? Das normas sociais, promovido por falta de efetividade. Olha essa autoexpressão. O que promove essa desorganização? A falta de efetividade e da falência das instituições sociais. Olha aqui. Aí ele traz lá, as instituições sociais. Olha como isso é importante. Quando ele diz aqui, as instituições sociais. Quais são essas instituições sociais? A família, a escola, governo, religião. Então, ele aponta que a falta de efetividade ou a falência, ou seja, não age mais em prol daquilo. Não tem mais como agir. Não faz mais nada em prol para resolver situações. Essas instituições, uma vez, não agindo. O que vai acontecer? A desorganização do Estado. A desorganização da sociedade. E é por isso que nós vamos observar os problemas. Então, por que eu estou te mostrando essa ideia de anomia social? Meu brother, porque se você for inteligente, e você é inteligente, você é um cara diferenciado, você é uma pessoa diferenciada. Eu quero mostrar para vossas excelências que essa ideia você pode utilizar para vários problemas sociais. Vários problemas sociais. E aí você vem comigo lá. Olha bem. Então, quando você pega aqui o exemplo, o exemplo de como utilizar. Você, então, estudou do Caim. Você viu as obras dele lá na sua aula de sociologia. O professor, então, te explicou todas as ideias que ele propõe. As principais ideias que ele propõe. E aí você foi, então, pensando, você foi relacionando com os problemas sociais no Brasil. E aí, quando você foi analisando esses problemas sociais no Brasil, o que você percebeu? Você percebeu, aí chegou lá você fazer uma redação sobre o boom nas escolas. O crescimento do boom nas escolas brasileiras. Aí você viu assim, cara, será que dá para eu utilizar do Caim para fundamentar um argumento? Que eu estou pensando o seguinte. O que eu estou pensando? Lá no seu problema dele, você pensou o seguinte, olha, eu vejo que a família, ela é responsável por isso. A família é responsável por isso. Por quê? Porque a família, ela forma o indivíduo. Ela forma o cara. O menino está na família desde sempre. Então, os primeiros ensinamentos vão vindo da família. E ali, ensinamento de valores, ensinamentos éticos, ensinamento de como respeitar as pessoas, provém da família. É a primeira instância. Ah, só que quem é o cara que prova esse negócio? Quem é o cara que pode me dar um suporte, pode dar uma fundamentação para essa minha ideia? Ah, do Caim, estudei o professor lá, ele me ensinou lá em sociologia sobre a anomia social. Ah, meu amigo, aí você mandou bem. É só estruturar agora a sua argumentação. Como é que ficaria, então? Então, nós temos aqui o tema, eu quero usar do Caim, a ideia dele, e vou usar exatamente nesse problema, o crescimento do boom nas escolas brasileiras. Aí você vem comigo, vossa excelência, vem comigo agora, para você entender como é que se processa a parada. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós mostramos. Então, aqui nós temos o desenvolvimento 1. Temos aqui o desenvolvimento 1, ok? Desenvolvimento 1 dentro do seu texto. Desenvolvimento 1. E no desenvolvimento 1, você sabe muito bem que nós usamos algumas expressões para iniciar, para inicializar a sua argumentação. Então, você usou lá a expressão de início, inicialmente, olha aí, ó, inicialmente, a princípio, a priori, vale apontar. Então, você usa aquelas expressões que nós já temos aí, já guardado, armazenado, para você mostrar a sequência textual, a ordem, a organização. Nessa primeira parte, você lembra que nós elaboramos o quê? Nós elaboramos o tópico frasal, né? Você elabora lá o tópico frasal. Vou colocar aqui só as expressões, já que nós estamos com dificuldade aqui nessa canetinha. Então, olha aqui. Você vai elaborar o quê? O tópico frasal. Ou seja, você vai anunciar qual é a ideia que você vai defender no parágrafo, ok? Tópico frasal é isso. É esse primeiro período, então, vou deixar aqui até marcado, ó, o primeiro período em que você vai anunciar o que que você vai defender nesse parágrafo, meu brother. Aí você vem lá, ó, você vai lá, eu vou defender isso aqui. Aí vem inicialmente, ó, inicialmente, tá aqui o primeiro período, primeiro período, tópico frasal. Inicialmente, é evidente que a instância parental constitui um fator para recrudescer a situação. Ou seja, a instância parental, vou dar um destaque nisso aqui, né? Vou dar um destaque importantíssimo demais isso aqui, ó. Ó, galera, ó, 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 isso aqui, ó. A instância parental, a família. Então, aqui a minha ideia principal, aqui eu vou defender isso. Ela contribui para o aumento da situação. Então, por que que existe um crescimento do bullying no Brasil? Por que que existe isso? Porque a instância parental, ela, de alguma forma, contribui para isso. Aí eu vou esclarecer na continuidade do meu parágrafo, ok? Aí você lembra? Então, quem é que diz que a instância parental é importante, é fundamental para a questão da desordem social? Emelie Ducayme, lembrou? Aí você traz lá, ó, ideias de Emelie Ducayme. Aí você traz, ó, conforme Ducayme, aí você traz um dos fundadores da sociologia moderna, uma informação a mais para mostrar que você conhece o cara. A anomia social, qual é a ideia que ele traz? Olha aí, qual é a ideia dele? Olha a ideia do cara, ó. A anomia social é caracterizada pela falência ou falta de efetividade das instituições sociais como a família. Olha aí, ó, olha o que que ele está mostrando aí, galera, ó. Olha o que que ele está mostrando, ó. A família, ela é responsável. Ou seja, eu estou mostrando que Ducayme, um pensador, um argumento de autoridade, um repertório sociocultural, ele disse que realmente a família é fundamental. Então, eu estou falando aqui, a instância parental, ó, ó, a família. E qual é a teoria dele? A anomia social, perfeito? Vamos fazer uma leitura dessa anomia social, desse problema aqui, relacionado à causa, à instância parental. Vamos fazer uma explicação, vamos esclarecer para a pessoa como é que isso realmente ocorre, então. Então, por que que a família contribui para o aumento dos casos de bullying? Aí você vê, ó, essa teoria, olha aí, olha como é massa, ó. Essa teoria aponta para uma das origens do bullying. Oxê, como isso? Como é que isso ocorre mesmo? Por que que acontece o bullying? Por que que o bullying cresce? Aí eu estou dizendo, ó, o bullying cresce porque a teoria da anomia social diz que a família, se ela não for efetiva, vai contribuir para o crescimento do bullying. Olha aí a argumentação, ó, essa teoria aponta para uma das origens do bullying. Explica pra mim, olha aí, ó. Uma vez que, uma vez que, a alienação parental quanto à formação, ou seja, a família, ela, ela deixa de formar o indivíduo, o seu filho, o adolescente, o jovem, que formação que ela deixa de trazer para esse indivíduo? Formação ética e de valores. Tendo, tende a produzir estudantes propensos à valorização da violência. O que que é a valorização da violência? Os casos de bullying. Então, eu relaciono exatamente essa ideia de que a família, composta na anomia social, que é a causa do problema, ela, quando deixa de ensinar ética e valores, logo, o que que vai acontecer? Vou produzir estudantes propensos à valorização da violência, ou seja, a caso de bullying. É isso que eu quero dizer. É isso que nós estamos construindo aqui. Diante disso, então, eu fecho, olha o conectivo. Diante disso, esse cenário de evolução de intimidação sistemática. Olha aí, galera, esse cenário de evolução de intimidação sistemática, ou seja, a evolução, o crescimento dos casos de intimidação sistemática, ou de bullying, é coerente com a ideia do sociólogo, ou seja, está relacionado à ideia de sociólogo, já que é visível a negligência. Aí, eu reafirmo, olha eu reafirmando aqui a minha ideia principal, já que é visível a negligência familiar quanto ao aspecto educativo, ou seja, ela não forma eticamente e valores para os seus filhos, logo, eu comprovo que a instância parental, ela contribui para os casos de bullying nas escolas. É isso que eu quero te mostrar. Observe bem a relação que existe entre a ideia, a fundamentação e o esclarecimento disso. Ou seja, eu relaciono com o que nós estamos discutindo e eu exemplifico isso. Eu deixo bem claro para quem está lendo a minha argumentação. Eu deixo bem claro, olha, a família, ela não traz a formação ética e de valores. Uma boa parte das famílias, vamos deixar assim bem claro, para não também generalizar, ok? Então, está aí a argumentação, utilizando o que? Repertório sociocultural, a ideia de Emily Ducano. Perfeito, galera. Eu quero que você passe a usar isso nas suas redações, porque é isso que vai garantir um salto de qualidade na sua produção textual. Falou, meu brother. Fica tranquilo e vamos para a próxima aula.